novos demonstrativos contábeis. Ao final, nós vamos demonstrar para vocês como é que a gente acessa o site da Secretaria do Tesouro, onde tem todo esse material, que é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Lembrando que o Plano de Contas é inserido na parte 4 do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Então, nós vamos ensinar a vocês como navegar e como localizar esses documentos, inclusive os documentos anteriores, que estão todos disponíveis lá no site da Secretaria do Tesouro. Também é importante lembrar que a gente vai manter a mesma metodologia de aula, ou seja, são 3 horas de aula e nós vamos ter 20 minutos de intervalo. No primeiro tempo, nós vamos fazer 1 hora e 20 de aula, vamos parar 20 minutos e depois vamos fazer mais 1 hora e 20 de aula para encerrar o curso. Então, na última aula, a gente parou no 15º lançamento e estávamos para começar o 16º. Então, agora eu vou projetar o slide para vocês para que a gente possa dar continuidade ao que foi passado no módulo anterior. Vamos lá, vamos projetar a tela aqui. Esse é o 15º lançamento que nós fizemos. Agora a gente entra na parte de alienação de todas as máquinas existentes e utensílios de escritório com ganho de 20% ao avesso. Então, aí nós vamos ter dois fatores a serem observados nisso daí. E aí eu vou voltar novamente para a minha tela para a gente conversar. Quando a gente observou lá nos demonstrativos iniciais, nos nazondetes e tudo mais, você vai ter uma conta do bem das máquinas, no seu valor bruto, por assim dizer, e logo abaixo uma conta redutora, que é a conta de depreciação. Toda vez que você fazer esse movimento desse lançamento, primeiro você vai ter que incorporar essa depreciação ao bem. Porque observa que o exercício fala que há um ganho. Eu não posso ter um ganho sobre o valor bruto desse bem sem a depreciação, senão eu vou estar incorrendo em um erro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é apropriar, ou seja, incorporar essa depreciação ao bem. Vamos voltar ao lançamento aqui para a gente voltar a discutir. Então, a depreciação acumulada, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é a baixa da depreciação acumulada dos bens. Os bens, se vocês forem bem lembrar, eles estavam em R$ 7 mil, ok? Então, R$ 7 mil ele vai ter. No caso ali, ou seja, eu vou ter a depreciação. A depreciação é uma conta do ativo, lembrem-se sempre que o ativo é de natureza, vamos lá, devedora. Só que como essa é uma conta redutora, ela vai estar lá com uma natureza credora. Então, se ela estava credora, e se vocês olharem ali no valor de R$ 4 mil, eu tenho que fazer um lançamento a débito de R$ 4 mil e fazer um lançamento a crédito na conta do ativo, máquinas e utensílios, que estava registrado em R$ 7 mil. Por que eu faço esse movimento? O que eu tenho de forma real? Eu tenho um bem, uma máquina, vamos botar no singular, eu tenho uma máquina de R$ 7 mil e essa máquina hoje já está depreciada em R$ 4 mil, ou seja, essa máquina me vale R$ 3 mil. Primeiro, eu tenho que fazer esse movimento de apropriar essa depreciação. Para esse movimento seguinte, eu conseguir fazer o ganho de capital de 20%. Porque se não fizer isso, eu estou incorrendo um erro. Eu poderia aplicar esses 20%, por exemplo, em cima de R$ 7 mil. Então, ou seja, o saldo final da conta máquinas e utensílios que era de R$ 3 mil, se eu aplicasse o ganho de 20%, que ia dar R$ 600, eu estaria aplicando 20% sobre R$ 7 mil. Olha, o que vai entrar no meu caixa com o ganho de 20% seria R$ 3 mil, que é o restante de máquinas e utensílios excluída da depreciação, mais os R$ 600 de ganho. Então, eu entraria R$ 3.600. Esse seria o valor correto. Se eu não fizer o lançamento correto, o que aconteceria? Eu colocaria R$ 7 mil mais 20% de ganho, ou seja, mais R$ 1.400, ou seja, R$ 8.400. Tira a depreciação, ou seja, tirando a depreciação de R$ 4 mil, sobraria R$ 4.400. Entenderam? Então, não seria a forma mais correta de se verificar. Olha, R$ 4.400 para R$ 3.600. Então, não seria adequado isso aí. Então, qual é a metodologia correta para vocês fixarem? Primeiro, eu vou carregar a depreciação no saldo de máquinas e utensílios. Ou seja, minhas máquinas e utensílios é o que eu sempre falo. Gente, esquece um pouco a contabilidade e vamos pensar um pouco no que está ocorrendo. Eu tenho uma máquina de R$ 7 mil, tenho a depreciação de R$ 4 mil. Então, quanto vale a minha máquina? R$ 3 mil. O que está dizendo o lançamento aí? Olha só. O lançamento está dizendo o seguinte. Eu terei um ganho de 20%. Então, dos R$ 3 mil restantes, eu vou ter um ganho de R$ 600. Então, como é que a gente vai trabalhar isso aí no sistema patrimonial, sistema orçamentário, sistema de controle? Então, o mais importante é o que eu falo para os meus alunos, que eu queria passar para vocês também. É visualizar a situação para depois, somente depois, pensarem na questão de como proceder os lançamentos. Então, visualizei. Eu tenho uma máquina de R$ 7 mil, eu tenho a depreciação de R$ 4 mil operando nessa máquina, ou seja, vai me sobrar R$ 3 mil. E o lançamento está pedindo o quê? Que faça, que tem, que faça não, que tenha um ganho de 20%. Então, o primeiro lançamento. Como a conta de depreciação é uma conta do ativo com saldo invertido, ou seja, ela está no ativo, apesar de ser natureza debedora, o saldo dela é credor. Para eu dar baixa nessa conta, eu tenho que debitar nela. Então, o primeiro lançamento é a débito de R$ 4 mil. Então, aí eu acabo com essa conta, que aí embaixo está demonstrado ali. Conta 1, 2, 3, 8, 1, 0, 1, 0, 1. Então, nesse momento aqui, eu consegui demonstrar que eu zerei essa conta. Lá do outro, eu tenho a conta máquinas e utensílios, que é uma conta do ativo, conta de natureza devedora, que estava com saldo de R$ 7 mil. E eu faço o carregamento dessa depreciação de R$ 4 mil. Fazendo com que fique R$ 3 mil. Então, dessa forma, eu faço o primeiro acerto desse lançamento. Depois, logo o seguinte, o que vai acontecer? Como eu falei que houve alienação, ou seja, entrou recurso em caixa. Qual recurso que entrou? R$ 3.600. Ou seja, se eu estou falando em controle de patrimônio, eu estou no subsistema patrimonial, o que vai acontecer nesse momento? Vou entrar R$ 3.600 no caixa, e a crédito, aí vamos pensar no saldo da conta máquina. O saldo da conta máquinas, R$ 7 mil menos R$ 4 mil de depreciação, sobra R$ 3 mil. Ou seja, eu tenho que dar baixa na conta máquinas em R$ 3 mil. E o restante? O que eu vou fazer com esse restante? Aí nós vamos ter uma variação patrimonial aumentativa de R$ 600. E embaixo estão os razonetes explicando isso daí. Não cometam o engano de, por exemplo, vamos lá no razonete de máquinas. Ah, entrou em caixa R$ 3.600. Ok? E eu vou dar baixa no maquinário. O que está acontecendo é isso. Eu estou dando baixa no maquinário. Vamos passar agora para o meu caderno, para eu tentar explicar isso para vocês, que aí vocês criariam, vocês feririam o método das partidas dobradas. Entendeu? Vamos lá. Se o lançamento fosse desta forma, débito caixa R$ 3.600, que é o lançamento correto. Vamos, aqui seria o equivocado. E aqui seria o lançamento correto. O débito vai ser no caixa de R$ 3.600. Entraram R$ 3.600 no caixa. Qual o crédito? Se eu fizer o lançamento equivocado, eu tive esse ganho nas máquinas. Então, vamos colocar esse crédito em máquinas. Lá do... Perdão. Lá do outro, vamos terminar o lançamento correto. Olha, eu tive uma baixa da máquina e tive também um ganho de 20%. Como é que eu demonstro isso? Olha, máquina... R$ 3.000,00. R$ 20%. R$ 600,00. Onde é que eu quero chegar com isso daí? Primeiro, lembrando que VPA natureza credora, ok? Fazendo VPA pela natureza credora. Onde é que estaria o erro aqui? Vamos pegar o razonete da conta máquina. A máquina é uma conta do ativo e ele tinha um saldo de 7.000, teve a depreciação de 4.000. E aí, o que eu estou passando para cá? Olha, mais R$ 3.600. Olha, eu vou ter aqui um saldo, então, de 7.000, 7.600. Vou ter um saldo de 6.000. O que significa isso? Eu falei para vocês que o ativo, a classe 1, ou seja, ativo, é uma conta de natureza credor... Devedor... Perdão. Conta de natureza devedora. Ou seja, quando eu for fazer o meu ativo, o meu passivo, as contas do ativo, todas elas deverão ter natureza devedora. Olha o que eu fiz aqui. Criei uma conta no ativo com natureza credora. Ou seja, tem um erro nisso daí. Vamos voltar ao slide que vocês vão ver como é que fica isso daqui. Olha como é que ficou a máquina. 7.000, que era o seu valor original, menos 4.000 da depreciação, menos 3.000 da sua baixa. E onde é que foram parar os R$ 600? Lá na VPA. Lá na VPA. E a VPA me demonstrou o seguinte. Eu tive um ganho de R$ 600. Por quê? Vamos só relembrar como são os conceitos. E vamos transferir de novo para o caderno, né? Das nossas classes que a gente estudou. Eu vou ter aqui a natureza da informação. Que vai ser ela patrimonial, orçamentária e de controle. Aí eu vou ter aqui as classes. As classes seriam 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7, 8. Lembrando que as classes 1, 2, 3 e 4 pertencem à natureza da informação contábil patrimonial. As contas 5 e 6, a parte orçamentária. As contas 7 e 8 pertencem à parte de controle. Lembrando que eu não posso ter lançamento entre naturezas de informação distintas. O que quer dizer? Eu não posso ter lançamento do grupo 1, 2, 3, 4 para o grupo 5 e 6 ou para o grupo 7 e 8 e vice-versa. As naturezas das informações não se comunicam. São sistemas independentes, tá? E aí o que eu tenho aqui? Outra informação. As contas de natureza, as classes de natureza 1, 3, 5 e 7 são devedoras. As contas, as classes da informação contábil 2, 4, 6 e 8 são de natureza credora, tá? Então, ou seja, eu não posso ter mistura disso daí. Toda conta que tiver registrada aqui, por exemplo, no grupo 1 e 3. Lembrando que o grupo 1 é ativo, grupo 2 é passivo, grupo 3 vai ser VPD, grupo 4 VPA. Eu não posso ter uma conta do ativo com saldo credor, exceto se for uma conta redutora no caso de depreciação. Vamos verificar aqui nesse exemplo nosso. Vamos voltar aqui um lançamento. Observe o razonete... Observe o... Peraí, perdão. Observe o razonete aqui à esquerda, 1, 2, 3, 8, 1, 0, 1, 0, 1. Eu tenho uma conta, ou seja, classe 1 do ativo, cujo saldo inicial era credora. Por que ela era credora? Olha o sinalzinho negativo ali. Era uma conta de natureza redutora. Então, aquela teoria que a gente passou pra vocês, ela inverte esse valor. Inverte o valor, não. Inverte o sinal, tá? Então, ela aceita se a classe 1, que é ativo, que é a natureza devedora, ela aceita pra esses casos específicos eu ter uma conta lá registrada com uma natureza credora. Agora, nunca, igual no caso aqui, 1, 2, 3, 1, 1, 0, 3, 0, 2, que é máquinas de utensílio de escritório, eu poderia terminar o exercício com o saldo credor. É isso que eu tava querendo dizer pra vocês, tá? E o que que nós estamos fazendo nesse momento aqui? Tá? Vamos lá. O que que nós estamos fazendo nesse momento? Nós vamos caminhar com o resto desses lançamentos, porque nós estamos fazendo encerramento do exercício. É isso que nós vamos fazer. Estamos fazendo o lançamento, nós estamos fazendo o tempo real, pra encerrar o exercício. Mas a visão, quando a gente faz os lançamentos tempestivos na contabilidade, é já focando o encerramento do exercício. Vamos continuar com o nosso slide. Então, o que que acontece nesse momento? Eu vou debitar a conta caixa de 3.600, ingressaram 3.600 reais no caixa. Dei abaixo dos 3.000 reais dos bens, das máquinas, e lancei a VPA no meu 600, lancei a VPA, lancei lá, perdão, lancei na VPA no meu 600 reais. Tá bom? Vamos no subsistema orçamentário. O que que eu tinha? Eu tinha uma receita conta, uma receita orçamentária de capital a realizar, e ela foi realizada. Então, vamos lá. Débito em receita realizada de capital 3.600, crédito em realizada 3.600. Então, vamos lá. Por que que tá crédito na realizada? Por que que tá débito na realizada? Vamos voltar a explicar novamente essa metodologia com base no que a gente traçou no caderno. Olha só. As contas orçamentárias estão nos grupos 5 e 6. As 5 é parte de planejamento do orçamento, e as 6 é na parte de execução de orçamento. O que que acontece aqui, como eu expliquei pra vocês? Todos os lançamentos no sistema orçamentário vai ser o primeiro lançamento da classe 5 pra 6, ou seja, eu vou carregar o orçamento. Ou seja, aqui o lançamento 5 vai ser o input, o lançamento 6 vai ser a despesa a realizar. Ok? Então, todo o lançamento, eu acho que tá dando um certo delay aí no meu caderno, pra que tá sendo passado pra vocês. Eu vou esperar ver se carrega aqui, qualquer coisa eu vou fazer... É, caiu a conexão. Deixa eu tentar conectar de novo. Espera só um minuto aqui. A gente tem esses problemas com a tecnologia aqui. Deixa eu tentar novamente. É, eu não tô conseguindo agora conexão, pra eu transmitir o meu caderno pra vocês. Vou tentar uma última vez. É, não vai ser possível agora. Depois a gente vai tentar mais uma vez. Vou fazer uma última tentativa. Opa! Na última tentativa, voltou o nosso caderno. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui a projetar. Beleza. Projetando o caderno, como eu expliquei pra vocês aqui com essa letra maravilhosa que eu tenho, né? O sistema orçamentário são as classes 5 e 6. O primeiro lançamento é carregar o orçamento. Ou seja, as contas de natureza da classe 5 vai ser o input do orçamento. Então, carrego a despesa em despesa e realizar. Aí, todos os demais lançamentos das etapas da despesa, ou seja, empenho, liquidação e pagamento, elas serão realizadas na vertical, tá? Entendeu? De modo que... Vamos voltar aqui pro nosso slide, né? De modo que... O que vai acontecer no sistema orçamentário? Eu já fiz o carregamento lá no passado da receita de capital. Se não me falha a memória, são 10 mil reais, tá? E ela foi realizada agora no valor de 3.600, tá? Ou seja, eu realizei... Eu tava falando... Dei o exemplo como despesa, mas vale também pra receita. Eu realizei essa receita no valor de 3.600 reais, tá bom? Então, ou seja, eu já fiz o carregamento do meu orçamento, tá? Era uma receita e realizar, que é o lançamento anterior, que foi feito lá no primeiro lançamento, tá? E agora eu já tô fazendo os lançamentos na vertical, ok? Nós vamos gastar mais tempo explicando lançamentos do que carregar esses valores pros demonstrativos, só pra avisar a vocês, porque depois é só carregamento de valores. O mais importante é entender essa lógica aqui, tá bom? E, por fim, também, o sistema de controle, que eu tô demonstrando o seguinte. Eu tô carregando o sistema de controle, eu tô registrando um valor que ele é não vinculado, é vinculado por alienação de bens, não está comprometido ainda. Por que vinculado? O recurso oriundo de alienação de bens, ele tem uma destinação específica, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que a disponibilidade por destinação de recurso vinculada, tá? Foi feita ali a nação, então ele é vinculado e tem um fim específico, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Ou seja, que eu não posso descapitalizar o meu patrimônio, beleza? Então, aí também R$3.600,00. Então, eu vou verificar lá no caixa, que do caixa existente, eu vou ter R$3.600,00 junto com os R$24.000,00. Lembrando que esse R$24.000,00 é daquele valor de empréstimo, sendo que R$20.000,00 já foi utilizado para a compra do veículo, que ainda não foi pago. Décimo sétimo lançamento. Aí nós vamos ter o lançamento relativo ao seguinte. Doação recebida de um bem imóvel. Então, o que nós temos que pensar aqui? Vamos voltar para a minha... Vamos pausar o slide aqui um minuto. Vamos pensar o seguinte. Nós temos três sistemas operando. Orçamentário, patrimonial e de controle. Se vocês pegarem o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, vocês vão ver lá que essas informações servem para tomadas de decisão orçamentária, patrimonial e fiscal. Procurem não confundir com a natureza da informação, que é o que a gente aprende aqui no plano de contas. Então, a natureza da informação vai ser sempre orçamentária, patrimonial e de controle. Não confundam também com as chamadas contas de compensação, que são aquelas previstas lá na Lei 4.320, que são atos com potencial de afetar o meu patrimônio. A amplitude que foi dada às contas de compensação, que agora estão todas registradas em contas de controle, é você fazer, por exemplo, o controle dos seus recursos, em como gastar, controle de custos e tudo mais. Então, vamos lá. Ali nós temos uma doação de um terreno. Quando eu falo em sistema patrimonial, para fim de sistema patrimonial, quando eu falo em doação de terreno, eu estou falando com vocês sobre o quê? Eu estou falando sobre impacto no patrimônio, ou seja, eu vou receber um terreno em doação. Vai alterar o meu patrimônio? Então, obviamente que sim, sim, vai ocorrer uma alteração no patrimônio. Ocorrendo essa alteração no patrimônio, obviamente eu vou ter lançamentos no patrimônio. Vamos pensar agora no sistema de orçamento. Natureza da informação orçamentária. Eu tenho aí, nesse caso específico, a arrecadação ou dispêndio de recurso. Vamos lá. Dispêndio de recurso não porque é uma doação, está entrando um bem na entidade. Vamos pensar sobre a questão da receita. A entrada do bem é uma receita? Não. Já vimos isso lá no começo dos módulos do curso, que receita é ingresso de recurso público. Nesse caso aí não está ocorrendo isso. Então, por óbvio, o nosso lançamento vai envolver. Sistema patrimonial somente. Não tem nada relativo ao sistema de controle e nada relativo ao sistema de orçamento também, o sistema orçamentário. Vamos lá. Doação recebida de bem imóvel no terreno. Ou seja, o primeiro fato que eu vou ter vai ser ingresso desse bem. Esse ingresso desse bem, ele impacta no meu patrimônio líquido se eu tiver essa lógica. Lembra que nós falamos de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Falamos em variações patrimoniais qualitativas e quantitativas. As qualitativas são aquelas que somente alteram os elementos sem alterar o saldo do meu patrimônio líquido. Por exemplo, comprei um veículo, sai dinheiro do caixa, entra esse valor em veículo. Meu patrimônio líquido fica inalterado. No caso de doação de um terreno, ingressou um bem na entidade que vai alterar o meu patrimônio. Se meu patrimônio era de zero, se chega um terreno na minha entidade, meu patrimônio líquido vai ser o valor desse terreno. Então, o que vai acontecer? Eu tenho, obviamente, um lançamento na conta do ativo, que vai ser a incorporação do terreno no valor de 20 mil. E eu vou ter também uma variação patrimonial aumentativa, que vai impactar no meu patrimônio líquido, no valor de 20 mil reais. Aí aqui nós temos... Os azonetes logo abaixo, ou seja, 20 mil reais a débito em terreno, que é uma conta de ativo, e uma variação patrimonial aumentativa de 20 mil reais. Lembrando que variação patrimonial aumentativa é credora, e variação patrimonial diminutiva é devedora. Ativo, natureza é devedora. Passivo, natureza é credora. Da mesma forma, nós vamos falar sobre a questão da reavaliação de um bem imóvel. Vamos pensar nesse caso aqui agora. Reavaliar um bem imóvel. O que eu estou falando sobre isso? Vamos pensar sobre a ótica das naturezas da informação contábil. Então, vamos lá. Ótica de natureza da informação contábil. Nós tivemos aí, nesse momento, receita e despesa envolvida. Olha só, eu estou reavaliando. Eu não estou, nesse momento, alienando este bem, ok? Para fingir entrada de recurso. Então, só e somente só, estou fazendo a reavaliação. Na reavaliação, eu não estou falando nem sobre receita, nem tampouco sobre despesa. Eu só fiz a reavaliação do meu bem. Para fingir controle. Eu estou fazendo controle de custo, controle de destinação de recursos, nada disso. Ou estou fazendo controle de atos potenciais que podem afetar meu patrimônio. Não, o patrimônio está lá. Só estou a reavaliando. Então, obviamente, temos aí mais um caso clássico de que só envolve, só é envolvido o sistema patrimonial. Então, vamos pensar sobre a lógica do sistema patrimonial. O sistema patrimonial, ele vai estudar aqueles eventos, aqueles lançamentos que impactam no meu patrimônio. Então, o que eu fiz? Eu reavaliei. Tinha um bem no valor X e reavaliei para mais. Então, nesse momento, eu vou ter uma variação do meu patrimônio, quantitativamente. Ou seja, eu vou ter uma variação patrimonial ativa. Vamos ao lançamento, então. Aí vocês vão ver o seguinte, qual é a reavaliação do terreno? Eu vou ter uma conta do ativo, em que o terreno estava avaliado em X e foi reavaliado em mais 10. Portanto, eu vou aumentar lá no razonete, que nós vamos ver logo a seguir, o valor deste bem. Vou aumentar o valor deste bem, que era de 20, foi para 30 agora. E, consequentemente... E observe o seguinte, olha. O que foi reavaliado, qual foi a ação que ocorreu? No lançamento 17, a gente recebeu um terreno. Recebeu, registrou. Já tive uma VPA de 20 mil. E a gente pede para reavaliar esse terreno. Olha, ele foi repassado por 20 mil, mas, na verdade, ele está valendo. O seu valor de mercado é de 30 mil. Ou seja, teve a reavaliação de 10, fazendo com que o terreno vá para 30. E eu já tive uma VPA anterior de 20 mil. E agora eu vou ter uma VPA de mais 10 mil reais. Todos esses eventos que foram relativos a esse bem imóvel doado fizeram com que o patrimônio líquido da entidade crescesse em 30 mil reais. Vamos ver aqui, olha. Lançamento anterior. VPA sobre a transferência de bem, um valor de 20 mil reais. Lançamento seguinte, uma reavaliação também de 10 mil reais. Todas essas VPAs e todas as VPDs, ou seja, as aumentativas e as diminutivas, elas serão levadas quando a gente for fazer o encerramento do exercício. Eu vou fazer uma confrontação de contas entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. Certa vez, um aluno perguntou o seguinte, professor, o senhor me explicou que existem as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. O senhor está levando aí para efeito do encerramento do balanço somente as variações patrimoniais quantitativas, ou seja, são aumentativas e as diminutivas. E as qualitativas o senhor não levam? Lógico que levam, tá? Só que ela não leva diretamente no patrimônio líquido, como eu falei. As variações patrimoniais qualitativas, elas alteram os elementos do patrimônio sem alterar o seu patrimônio líquido. Então, dessa forma, quando a gente for fazer o encerramento das contas, os elementos em que houve ou houveram, no caso, variações patrimoniais qualitativas, já vão estar com seus saldos acertados para o encerramento do exercício. não vão carregar nenhum saldo para o patrimônio líquido, ok? Vamos lá, próxima. Convênio firmado com outro ente fundamental, não, governamental. Vamos novamente pensar sobre as naturezas das informações contábeis. Primeiro, a natureza é patrimônio. Eu falei para vocês que no patrimônio eu tenho que seguir a ciência contábil, ou seja, eu vou fazer o registro pelo sistema de competência, tá? Pelo regime de competência, tá? Então, eu vou fazer, eu vou utilizar esse sistema, ok? A simples assinatura, a simples assinatura de um convênio, ela não vai, não vai não, não está ocorrendo aí nenhum fato gerador. Então, vocês, enquanto contadores e contadoras, vão pensar assim, olha, se não está ocorrendo fato gerador, eu não tenho que me preocupar na contabilidade. Só que se esqueceram de uma coisa, né? A gente verificou que a contabilidade pública, ela atua não só na parte patrimonial, como no orçamentário de controle. Então, para fim de patrimônio, você não vai fazer registro nenhum. A assinatura de um documento não é, não significa ocorrência de fato gerador para fim de registro contábil, ok? Ou seja, a assinatura de um convênio, um convênio firmado com outro ente governamental, no caso do exemplo do professor João Eudes aí, é o município de Itaboquinhas, que está assinando um convênio, pode ser com o governo do estado, entendeu? Então, nesse caso, nós temos ali uma intenção firmada, ok? Nessa intenção firmada, você não tem como dizer que afetou o patrimônio, você não tem como dizer que ocorreu o fato gerador. Então, para fim de sistema, natureza da informação contábil, tá? No sistema patrimonial, não tem nenhum impacto. Vamos falar sobre sistema orçamentário. Para fim de orçamento, assinar um convênio, eu tenho ali nesse momento ocorrência de receita? A simples assinatura de um convênio? Não. Porque assim, quando vier o recurso, pelo sistema orçamentário, eu vou registrar esse recurso no momento que ele é arrecadado. Ou seja, no momento que há o repasse desse recurso do convênio, no exemplo que eu estou citando aqui, do governo estadual para a prefeitura de Itaboquinha, que é o nosso caso do exercício, tá? Então, nesse momento, eu não vou ter nem sistema patrimonial, nem sistema orçamentário, nem natureza de informação patrimonial, contábil patrimonial. O fone está caindo toda hora, mas vamos lá. E nem natureza de informação orçamentária. Eu só tenho que, este evento, ele pode impactar na minha entidade? Pode causar impacto no meu patrimônio? Lógico que pode. Se eu estou assinando um convênio, eu estou na expectativa do recebimento de um recurso. Então, nesse momento, eu só vou ter operações no sistema de controle, natureza da informação contábil, controle. Classe 7 e 8 do nosso plano de contas. Lembrando sempre que, sempre que, é exemplo do que acontece no sistema orçamentário, aí nós vamos para o nosso caderno. Lembrando que é exemplo do que acontece com o nosso sistema orçamentário, as classes 7 e 8, tá? O primeiro lançamento é sempre na vertical, ou seja, igual ao reconhecimento desse convênio. E depois, toda a execução do convênio vai ser aqui. 7 natureza credora, 8 natureza devedora, 8 natureza credora. Então, o primeiro lançamento, o reconhecimento do convênio vai ser feito na horizontal. Mesmo exemplo que acontece quando eu tenho esse tipo de interpretação, ou seja, o carregamento do planejamento e do orçamento. O primeiro lançamento é na horizontal, no caso das classes 5 e 6. Vamos voltar, então, para o nosso slide. Então, vamos lá. Eu tenho o lançamento na classe 7, direitos conveniados, e lançamento na classe 8, convênios da ICB. Cada vez que eu vou recebendo esse convênio... Recebi o convênio. Então, vamos lá. Recebi o convênio. Recebendo o convênio, para fim de natureza de controle, o lançamento vai ser na horizontal. Convênios a receber, convênios recebidos. Fonte de destinação de recurso vinculado. Não comprometido. Recebi o dinheiro do convênio. Há impacto no sistema orçamentário? Sim, entrou receita. Então, receita realizar corrente, a receita realizada corrente. Então, recebi esse recurso. Também tem impacto no meu patrimônio? Sim, entrou dinheiro no caixa. Então, vou fazer um lançamento adepto no caixa. Isso eu estou falando para vocês, só relembrando. Já do convênio recebido, não somente firmado. Então, recebeu, entrou o recurso no caixa. Então, o lançamento adepto. Vamos pegar esse valor de 15 mil. Ele entrou adepto no caixa. E aí, vocês podem falar assim, vai me gerar uma VPA. Vai gerar uma VPA de 15 mil? Não, porque você tem que prestar contas desse dinheiro emprestado. Então, você tem que ter uma prestação de contas. Vamos lá. Lançamento seguinte. Contrato firmado com empresa de prestação de serviços. Aí seria outro tipo de interpretação que nós temos que fazer também. guardada mesmo a lógica que o lançamento 19. O que está acontecendo aí? Contrato firmado com a prestadora de serviço. Eu tenho impacto no meu patrimônio? Eu tenho ocorrência de fato gerador para fim de registro no meu patrimônio? Não. Ok? Não. Não tenho nenhum fato gerador. Eu tenho também aí ocorrência de receita e despesa? Não. Lembrando que se eu estou contratando serviço, ou seja, eu vou despender recursos, eu vou gastar recursos. Então, nesse momento, eu teria aí que ver qual é o momento que eu reconheço a despesa no sistema orçamentário, que era o momento do empenho. Ali eu somente assinei um documento para contratar o serviço. Então, não tenho sistema patrimonial, não tenho sistema orçamentário, mas vou ter o sistema de controle. Já visto aqui a assinatura desse documento, pode impactar no meu patrimônio. Então, por isso, eu só tenho mais uma vez, vamos voltar ao slide, somente o lançamento no sistema de controle. Lembrando, primeiro o lançamento na horizontal, os demais na vertical. Quais são os demais na vertical? A partir do momento que eu entro na execução desse contrato e vou até o seu pagamento. Então, aí nós temos ali um débito em contratos de serviço e faço o carregamento nas contas de controle, contrato de serviço em execução no valor de R$17 mil. Então, só firmei o contrato. Não houve execução, não houve pagamento, não houve empenho, não tem nada disso, tá bom? Vamos lá, próximo lançamento. Mostrar os razonetes aqui, que é tranquilo. Os slides foram disponibilizados para todos os alunos. Recebimento de calção e dinheiro. Aqui a gente precisa fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada. O que está projetado no slide aí, nós estamos falando do sistema patrimonial. Então, vamos pensar sobre a ótica do sistema patrimonial, orçamentário e controle. Primeiro, patrimonial. Então, entrou esse dinheiro na entidade de R$5 mil, foi um depósito que entrou, como garantia de execução de um contrato. Ou seja, o que é uma calção de dinheiro? O ente público vai ficar com esse recurso como uma forma de garantia, ou seja, se o contratado não executar o contrato, ele fica com esse recurso para ele. Isso é uma cláusula contratual. Então, nesse momento, o que acontece aí? Entrou o recurso, ou seja, entrou um passivo, criei um passivo, depósito restituível, no valor de R$5 mil, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma obrigação, ou seja, eu tenho um credor disso daí, que é um passivo circulante, depósito de calções a curto prazo. Como é que funciona isso daí? Vamos esquecer agora a contabilidade e vamos partir para a prática, que a contabilidade registra o que está na prática. Eu vou contratar a execução de uma obra, por exemplo, e é me dado uma calção e garantia. O que acontece? Esse recurso vai ficar comigo, com o ente público, no meu caso, suponhamos que eu sou o prefeito de Itaboquinhas. Esse recurso vai ficar comigo até a execução da obra. Executada a obra, eu pego esse recurso e devolvo para a empresa. Não executada a obra, ou qualquer outra falha que esteja prevista no contrato, esse valor vai ser revertido por cofre público. Ou seja, ele está de posse hoje do cofre público, do patrimônio público, mas ele não pertence ao patrimônio público. Mas, para fins de controle patrimonial, ele está afetando, sim, o meu patrimônio. Porque eu estou com a guarda desse valor. Ou seja, executado o contrato, esse valor vai ser devolvido ao contratante, à empresa contratada. Não executado, aí sim, esse recurso vai ser revertido para o cofre público, vai entrar como recurso não vinculado, livre de execução. Entenderam? É lógico. Então, a lógica desse registro é isso. Então, no sistema patrimonial, aí vamos voltar ao nosso slide. Nós vamos ter aqui um ativo ingresso de R$5.000 e um passivo no valor de R$5.000. Ou seja, a obra está em execução. Esse dinheiro está sobre a minha guarda. Estando sobre a minha guarda, eu tenho que registrar. Ok? E aí vocês vão ver aqui, olha, já pulou direto o sistema de controle. E o sistema orçamentário? Vamos falar sobre o sistema de controle? Primeiro, eu vou fazer o ingresso desse valor para eu controlar. Então, é um recurso vinculado, não tem dúvida, porque ele é vinculado à execução do contrato. Eu não posso gastar esse recurso com nada. Esse recurso nem é do ente público. Porque ele está ali, sob sua guarda, e vai ser devolvido ao final da execução do trabalho. Então, lá, disponibilidade para destinação de recurso vinculado, comprometida por uma entrada compensatória de R$5.000. Aí vamos voltar aqui, antes do lançamento 22. Opa, perdão. Antes do lançamento 22, vamos voltar aqui para a explicação. Por que, vocês podem perguntar, por que o sistema orçamentário não está operando ali? Entrou uma receita de calção. Nesse momento, nós vamos ter que voltar lá para o módulo 1, para a gente começar a conversar sobre o que é receita orçamentária e despesa orçamentária, receita extra-orçamentária e despesa extra-orçamentária. A receita orçamentária, que é o nosso foco aqui, é todo aquele ingresso de recurso que pertence ao ente público. Ele não está ali de passagem, entenderam? Ele pertence ao ente público. Qual exemplo que eu posso dar nisso daí? Eu sou um servidor público, vou lá na minha instituição financeira e peço um empréstimo consignado. Então, quando for ser realizado o meu pagamento, no valor de R$5.000, R$500 vai ser retirado para ir para o banco. Então, nesse momento, o ente público vai estar com R$500, que estão de posse dele, entretanto, não é uma receita pública, porque esse recurso não é dele, ele só está transitando no orçamento. O orçamento não, está transitando na entidade pública. A entidade pública é um mero guardador desse valor, segura esse valor e vai repassar o banco. E aí nós entramos no conceito de receita orçamentária e receita exa. Receita orçamentária é aquela receita que pertence ao ente público. A receita orçamentária é aquela despesa que é concernente ao ente público. Receita extra orçamentária e despesa extra orçamentária é quando o valor só transita pelo ente, pelo orçamento, não fazendo parte das despesas orçamentárias. Como exemplo, nós temos consignações, empréstimos consignados, nós temos, no caso, a calção, ou seja, entrou essa receita, uma receita extra, e vai ter a despesa extra. Então, quer dizer, no sistema orçamentário, tem esse controle do sistema orçamentário? Não, de modo algum. No balanço, pela lei 4.320, tem as despesas, as despesas e receitas extras e orçamentárias? Tem. Então, lá eu tenho que ter mostrado. Está dando um recorte na tela, vocês me dessem um retorno e qualquer coisa, até pelo chat, uma vez que é ao vivo, que está tendo uma instabilidade aqui na conexão. Qualquer coisa, eu aviso, que aí a gente vai vendo. Tá bom? Então, vou voltar para o nosso slide. Vamos lá. Então, continuando aí, o que acontece? Etapa seguinte na questão do recebimento de calção de dinheiro. Supomos que, nesse momento, nesse momento, o contrato foi executado. Contrato executado, o que o agente público vai pegar? Vai pegar esse valor e vai devolver. O que eu vou ter que fazer aqui no sistema de patrimônio? Dar baixo em depósitos e calções e dar baixo em depósitos restituíveis. Ou seja, vou fazer o lançamento inverso, devolver esse recurso para a empresa contratada, vou fazer o lançamento no controle também e acabar com esse valor, vez que o contrato foi cumprido. Agora vem uma segunda hipótese. O contrato pode não ser cumprido. Se o contrato não foi cumprido, o que vai acontecer nesse momento aí? Contrato não cumprido, o ente público tem direito a ficar com essa garantia. Nesse momento, esse recurso deixa de ser uma receita orçamentária, vai ser calculada como uma receita orçamentária. Então, aí sim ele vai ingressar no orçamento, vai entrar com uma receita corrente orçamentária. Não é o caso que nós temos no exemplo aqui. No nosso exemplo aqui, a única coisa que aconteceu foi o recebimento da calção. Ou seja, nós estamos com a posse e a guarda desse recurso. Seria mais ou menos, fazendo uma analogia, talvez, deixa eu voltar aqui, talvez uma analogia não muito perfeita, aquela história de quando foi criada, aquela etapa da despesa, nós temos a despesa empenhada, liquidada, guarda do ente público. Ou seja, os contadores estão no ente público, eles não estão liquidados ainda, então eles ficam em uma espécie de uma provisória. Eu estou recebendo o retorno aqui de que a imagem está congelando. Vamos ver se a gente... Deixa eu ver como é que está a condição. Eu gostaria que vocês continuassem me dando o retorno aqui para a gente ver o que vai fazer. Bom, vamos continuar. Então, assim, nesse momento, quando os computadores chegam, eles estão em paz do eménio, não estão liquidados, mas estão sob a guarda da entidade. Então, é por isso que criou o... para que ocorrendo qualquer problema já esteja registrado, porque corre o risco, se der uma enchente e extravar os computadores, o ente público tem que pagar isso daí. Esses computadores. Deixa eu só ver agora aqui a conexão, ver se melhorou. Ah, desculpe. É, está congelando. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tentar sair, eu vou pedir um minuto de vocês. Eu vou sair e vou retornar. Acho que vai ser a melhor opção. Tá? Aguarde só um minutinho. Tá? Tchau. 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 Pessoal, retornamos de novo. Aí eu peço o favor para informar se o vídeo está ok e a gente vai continuar. Beleza. Então vamos lá. Vamos prosseguir com a nossa aula, voltando aqui ao nosso slide. Estávamos explicando sobre o lançamento. Só ver a questão do áudio, se está ok. Então vamos lá. Já tive o retorno aqui, tudo ok. Vamos prosseguir, então. Vamos carregar aqui nosso slide novamente. Beleza. Vamos lá. Então, como eu estava explicando a vocês, o que acontece? Quando esse recurso, quando esse contrato, esse recurso da calção, quando esse valor, a empresa não cumpre o seu contrato, esse valor é revertido ao patrimônio público. Então ele deixa de ser uma receita extra e passa a ser uma receita orçamentária. Então aí fica a dica para vocês, só lembrando que ela vira receita orçamentária somente no caso de inexecução do contrato. Então até então, por isso que o lançamento 21, na sua íntegra, ele só vai afetar o sistema patrimonial e também o sistema de controle. Não vai vir a afetar o sistema de orçamento. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre a abertura de crédito adicional. Nós falamos um pouquinho na primeira aula, que é o seguinte, crédito adicional é aquele crédito em que você promove a alteração na sua despesa orçamentária inicialmente, que era de 60 mil, lembra? Você tem a despesa fixada de 60 mil e você tem alguns eventos que lhe permitem alterar esse orçamento. Vamos voltar aqui. Que eventos são esses? Esses eventos, eles são geradores das chamadas, como eu posso dizer assim, eles são, eu não estou querendo usar uma questão de fonte, o que acontece? Os créditos adicionais é a maneira que você tem de alterar a despesa fixada inicialmente. E você pode fazer por três modos, o crédito adicional suplementário especial, eu vou explicar para vocês depois, só rememorar o que a gente falou no primeiro e no segundo modo, e o crédito adicional extraordinário. O extraordinário, ele decorre de calamidade, por exemplo, a Covid que está acontecendo agora no mundo inteiro. Então assim, o crédito extraordinário, ele não depende de fonte de recurso, você tem que executar para salvar a vida do cidadão. Então você pensa para conter a calamidade, você tem que trabalhar sempre com essa ótima. Agora o crédito adicional suplementar e o especial, o suplementar é aquele em que você vai incrementar uma dotação já existente no orçamento. O especial é que você vai criar uma dotação que não foi prevista no orçamento. A diferença entre um e outro basicamente é isso. Então para esses dois tipos de crédito, você tem que ter uma fonte de recurso. Seja ela uma operação de crédito que você contraiu, seja um excesso de arrecadação, seja um superávit financeiro advindo do exercício anterior. Por isso que a gente falou no módulo passado a questão dos atributos P e F, ou seja, que é ativo financeiro e passivo financeiro, para fins de apuração do superávit financeiro, do exercício anterior. Ou seja, então para eu abrir um crédito adicional, uma fonte é excesso de arrecadação. Então eu vou acompanhando periodicamente se está tendo excesso e se esse excesso vai se manter até o final do exercício. Havendo essa previsão, eu vou abrir um crédito. Eu vou aumentar a execução da minha despesa. A outra é a questão de uma contração de um crédito, uma operação de crédito, um empréstimo. Então entrou mais recurso, obviamente eu vou poder gastar um pouco mais. A terceira é superávit financeiro, que é o conceito de ativo financeiro menos passivo financeiro, vindo do exercício anterior. Ou seja, uma sobra que teve do exercício anterior e que eu posso carregar para o orçamento desse ano. Por exemplo, eu deixo no meu ativo 100 reais em caixa e no meu passivo circulante eu deixo 100 reais de uma dívida a pagar. Ok? Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu deixo 100 reais no meu caixa e não deixo passivo nenhum a pagar. Quando eu for fazer a confecção de ativo circulante e passivo circulante, o meu ativo circulante no primeiro caso, perdão, financeiro, o meu ativo financeiro no primeiro caso vai ser de 100, o meu passivo financeiro é de 100, isso do ano passado. Então ativo financeiro menos passivo financeiro eu vou ter o valor de zero. Então eu não tenho superávit para abertura de crédito. Agora no segundo caso o que eu mostrei é o seguinte, olha, eu tenho 100 reais no caixa e não tenho nenhum passivo financeiro para pagar. Então não tendo esses valores eu vou ter 100 reais de superávit. Então essa é outra fonte. E a quarta fonte, perdão, não está falando de aumento da despesa a ser executada. A quarta fonte ela é decorrente de uma anulação total ou parcial da dotação existente, ou seja, eu tiro de um... Então assim, eu não estou falando de incremento da despesa. Então nós vamos tratar aqui de um crédito adicional, vamos voltar aqui para o nosso slide. Um crédito suplementar, ou seja, eu vou incrementar uma dotação já existente. qual fonte? Ali já está dito a fonte, excesso de arrecadação da fonte de financiamento. O que é esse valor? A gente tinha uma previsão de recebimento de 20 mil e recebemos 24 mil reais desse valor. 4 mil reais a mais. Então nesse exato momento a gente pode abrir. E essas são duas etapas. primeiro, atualizar a receita. Previsão adicional de receita, receita de capital, receita a realizar de capital, 4 mil. Lembrando que eu estou fazendo um novo input no meu orçamento. Então a virtude disso, o orçamento vai ser na horizontal classe 5 para classe 6. Ok? Segundo momento, aí sim nós vamos abrir o classe 5 para classe 6 também, mais o input porque eu estou aumentando a minha despesa. Eu vou criar um crédito adicional disponível de 4 mil reais. Deixa eu chegar a janela aqui para o lado que está sendo projetada para vocês. Vou criar uma despesa, vou incrementar a minha despesa em 4 mil reais. E aí, se eu for ver lá no crédito disponível de capital, eu já tinha 30, apareceu mais 4 mil. Tá bom? Empenho orçamentário para aquisição de uma máquina com fonte de financiamento. Por que isso? Porque é um crédito já vinculado, é um crédito, não, é um recurso já vinculado. Então, nesse momento, eu só tenho empenho, eu não tenho fato gerador, ou seja, eu não tenho sistema patrimonial operando, tá? Impótese alguma eu vou ter o sistema patrimonial operando aí, porque não ocorreu o fato gerador, e eu tenho sim lançamento no sistema de controle. Quais seriam esses lançamentos? Primeiro, o crédito disponível de capital, se eu estou empenhando, ou seja, eu estou pegando uma parte do meu orçamento e já estou reservando, tá? Na execução prática de orçamento, chama-se, esse termo chama-se reserva de empenho, tá? Primeiro é feita a reserva, ou seja, é consultado, como é que funciona isso na prática? É consultado ao setor responsável, é o seguinte, olha, eu quero fazer uma aquisição de uma máquina de 3 mil. Então, a primeira coisa a fazer, em vez de fazer licitação, fazer por dispensa, igual nesse caso aí, em vez de fazer esse procedimento, é verificar se tem recurso. então a reserva, a reserva de dotação é um evento que acontece, que é feito para isso, o setor específico, o setor que vai adquirir o bem, pergunta ao setor de finanças, olha, temos orçamento? Aí, tem, então vamos fazer uma reserva. Para que é feita essa reserva? Estou só fazendo um incremento aí na nossa matéria, porque, o que acontece? Eu só tenho, vamos supor, deixa eu tirar o slide aqui, vamos pensar vocês e nós aqui como uma prefeitura, cada um dos alunos aqui que estão participando, eles são responsáveis por um setor, tá? E suponhamos que nós temos dez setores, e cada um quer comprar um equipamento de três mil reais, tá? Cada um quer comprar um equipamento de três mil, ou seja, vai dar dez vezes três, ok? Trinta mil reais, ok? Então, trinta mil reais. Aí, quando a gente vai ver, o nosso orçamento é somente de doze mil, ou seja, dos dez demandantes, eu só consigo atender quatro. Imagine se todos eles consultarem o orçamento, olha, eu quero gastar três, tem doze, então eu posso, tá? Então, antes de se empenhar, o que que é feito nesse momento? Antes de se empenhar, é consultado ao setor responsável, que vai informar o seguinte, olha, nós temos recursos, então vamos fazer uma reserva de dotação, vamos fazer essa reserva, porque dez setores demandando pra dez objetos, sendo que eu só tenho capacidade pra comprar quatro, vai dar problema. E aí que é importante a tomada de decisão, de posse disso aí, o gestor do município vai dizer o seguinte, olha, tem dez secretários querendo um objeto, eu só consigo comprar quatro, e aí eu vou definir, vou tomar a decisão, e definir qual é a minha prioridade de aquisição, ok? Eu vou definir qual é a minha prioridade, tá? Pra definir, olha, o ministério, secretaria A, B, C, eu não vou comprar, A, D, A, E, F, vou comprar, A, G, H, não vou, e a outra eu vou comprar, ou seja, dos dez pedidos, eu vou atender esses quatro, porque demonstraram melhor a prioridade, e a vinculação com a política pública planejada lá no plano plurianual, tá? Então, todos esses conceitos de lançamentos e querências da administração pública tem que estar linkado a um planejamento, tá? Então, antes de empenho é feita a reserva de dotação. Aí sim, por que que eu faço isso? Fazendo isso, em vez de dez secretarias desencadearem procedimentos de compra ao mesmo tempo, com base, só olhando o seguinte, igual no caso que nós falamos pra vocês. Vamos tentar ver se meu caderno funcionou aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, que ele caiu de novo. Deixa eu tentar aqui de novo. Deixa eu refazer aqui. acho que conseguimos andar com o caderno novamente. Vamos lá. Vamos tentar fazer isso visualmente aqui pra gente ver como é que fica, né? Olha o que acontece nesse momento. Eu tenho dez secretarias, secretaria A, B, C, D, E, F, G, H, 3, 6, 7, 8, I, J. Cada secretaria dessa tem um gasto de 3 mil para comprar um objeto. Eu verifico no decorrer do exercício o meu orçamento, a minha dotação para essa máquina só tem um saldo de 12 mil. Isso tá lá. Aí cada secretário desse daí, como eu falei pra vocês, 13 mil, então tem orçamento. Vou desencadear o procedimento administrativo de compra. o que que acontece nesse momento? Dez secretarias executando esse procedimento. Isso envolve o que? Custo. Isso envolve o custo. Então a reserva de dotação serve pra isso. Em vez de cada secretário olhar e falar eu quero 3 tem 12, eu quero 3 tem 12, eu quero 3 tem 12, por aí vai. Essas demandas vão chegar de maneira ordenada e o administrador e o responsável pela área vai dizer o seguinte, olha, dos 10 só podemos atender 4. E aí o gestor, o responsável pela tomada de decisão vai falar, olha, então vamos atender só esses 4, a secretaria A, B, C, D. Então só e somente só essas 4 secretarias vão atender. Ou seja, eu teria uma redução de 60% do custo. 60% do custo. Entendeu? Só tô tendo um feedback aqui que tá tudo ok com a imagem e com o áudio, que é o que eu tava mais preocupado, tá tudo certo aqui. Então assim, eu vou ter uma redução de 60% nesse custo. Então antes do empenho tem essa reserva de dotação, isso faz parte do planejamento. vamos voltar aqui pro nosso slide. Ok. Então empenho orçamentário para aquisição de uma máquina com fonte de recurso financiamento. Então o que vai acontecer nesse momento aqui? Eu vou ter um impacto tanto no sistema orçamentário como no sistema de controle. Não vou estar envolvido nesse momento aí com o sistema de patrimônio, sistema patrimonial. Então crédito disponível, ou seja, o orçamento já tá carregado, disponível capital, crédito empenhado a liquidar. Os azonetes aí embaixo, tá? Crédito disponível. Tá aí o lançamento, a débito de 3 mil e a crédito de 3 mil. ou seja, eu fiz a aquisição, fiz o empenho, falta liquidar e falta pagar. Tá bom? Só recobrando aqui, crédito empenhado a liquidar, esse 20 mil é do veículo, esses 3 mil são das máquinas, tá? Gravem isso porque nós não recebemos nem o veículo, nem as máquinas, tá? Estão no estágio de crédito empenhado a liquidar. Se vocês voltarem lá no lançamento 8A vai estar o veículo e no 23A que é o que estamos executando agora a gente vai verificar que estão aí as máquinas, tá bom? E aí no sistema de controle, disponibilidade de selecionação de recursos vinculados é de financiamento, tá? É de financiamento, ou seja, daqueles 24 mil daquele recurso obtido, tá? Então já tirei 20 mil pro veículo, já tirei 3 mil pra essas máquinas, tá? Então dá disponibilidade pro destinação de recursos vinculada, esse vai ser o crédito, de não comprometida passa a ser comprometida por empenho. Então, ou seja, pra não comprometida, se vocês olharem aqui, o razonete da esquerda, olha, de não comprometida, de 20 mil, de 24 mil, perdão, eu já comprometi 20 mil de veículo, comprometi 3 mil de máquina, me sobra, então, mil reais de disponibilidade por destinação de recursos vinculada pro financiamento, não comprometida, ou seja, ela é vinculada porque ela tem uma finalidade específica atrelada ao tipo de contrato que eu fiz de financiamento, tá? Entretanto, ainda tenho mil reais ainda que não foi comprometido com esta vinculação específica, ou seja, eu poderia comprar mais uma máquina de mil reais, tá? Lá do outro, ou seja, desse valor de 24 mil, 23 mil, que é o razonete seguinte aqui, tá? É disponibilidade por recurso comprometida por empenho. Se vocês olharem esse razonete isoladamente, vocês vão ver o seguinte, olha, eu tenho 23 mil a crédito, ok? E tenho 20 mil a débito. Por que 20 mil a débito? Se a gente lembrar lá no lançamento 9C, que é o que tá escrito aí, o que que aconteceu nesse momento aí? Houve a liquidação do veículo, tá? Então, ele não está mais comprometido por empenho, o veículo foi entregue, diferentemente da máquina aí, a máquina ainda tá no estágio de empenho somente, tá bom? Então, isso aqui nós vamos resgatar, porque já é um salto pra gente explicar o encerramento do exercício, tá? 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 Recebimento da máquina junto à nota fiscal sem liquidação orçamentária, que realizar-se há em momento posterior. Bom, aí agora eu vou dar uma parada aqui. Vamos voltar pra gente começar a explicar, a gente vai dar uma paradinha, no final a gente vai entrar no intervalo e na volta a gente faz a devida explicação. Vamos lá. eu falei que eu empenhei a máquina, tá? Após empenhar a máquina, qual o próximo evento que tá acontecendo aí? Recebi a máquina junto com a nota fiscal. E o que que tá escrito no lançamento 24? Sem liquidação orçamentária. Aí vocês podem perguntar, peraí, explica isso aí. Recebi a máquina, tem nota fiscal, tá? Tem nota fiscal, mas não tem liquidação, como é que funciona isso? Como é que isso daí se fecha? Como é que você recebe a máquina, você recebe a nota fiscal e não tem a liquidação? Vamos voltar aqui, eu vou abrir aqui a lei 4.320 pra gente interpretar aqui um pouquinho. Lei 4.320. Deixa eu projetar aqui pra vocês. Ó, nós temos aqui no artigo 60 a verdade realização de despesas sem prévio empenho, ou seja, eu tenho que a primeira coisa a fazer o empenho, que tá aqui, artigo 59, tá? Desculpa, perdão, artigo 58. O empenho da despesa, nós já explicamos isso no primeiro modo, é ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não da implementação de condição, ou seja, eu fiz a aquisição dessa máquina de 3 mil, eu fiz o empenho dessa máquina, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, o bem foi entregue, a nota fiscal foi entregue, mas não houve a liquidação. Depois do empenho, no artigo 58, a gente vem aqui, no artigo 63, pra falar da liquidação. liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Parágrafo primeiro, essa verificação tem por finalidade apurar ser a origem e o objeto do que se deve pagar, bom, aí nós temos a nota fiscal, dá pra ver a origem e o objeto que se deve pagar? Dá. A importância exata para pagar? Sim. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação? Opa, joia. Então, o parágrafo primeiro estaria suprido. Parágrafo segundo, a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados será por base o contrato ou ajuste ou acordo, ok, a nota de empenho, comprovante da entrega do material ou da prestação do efetivo exercício. Então, nesse momento aqui, a gente vai parar nessa parte da lei, a gente vai fazer nosso intervalo e na volta a gente vai explicar esse lançamento. Daqui a pouco, daqui a 20 minutos a gente volta após o nosso café. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto